Os 5 filmes da Disney com as piores avaliações. No número 5, O Caldeirão Mágico, que quase causou a falência da Disney, e tem classificação de 6.3 no MDB. No número 4, Galinho Chicken Little, que é dito ser o filme da Disney mais mal intencionado, e tem uma classificação de 5.7 no MDB. No número 3, Olaf em Uma Nova Aventura Congelante de Frozen, que é um spin-off de Frozen, que tem uma classificação de 5.6 no MDB. No número 2, Mundo Estranho, que foi muito mal nas bilheterias, e também tem uma classificação de 5.6 no MDB. Você já ouviu falar desse filme? Eu não. E em nosso primeiro lugar, Nem Que a Vaca Tussa. Realmente, essa aqui me surpreendeu, que foi um filme 2D bastante mal feito. Mas nós brasileiros amamos ele, e fez parte de nossas infâncias, e tem classificação de 5.4 no MDB. É, gringos tem mau gosto mesmo pra filme.